A Bó de Tão, a Bó de Tão, a Bó de Tão A Bó de Tão, a Bó de Tão, a Bó de Tão, a Bó de Tão A Bó de Tão, a Bó de Tão, a Bó de Tão, amigos da Bó. Aspec Ele é pequeno Aspec-nya é pequeno Se... Não é 5, Lan Se... Lanua Se... Se... 1 minuto, já daí 3 minuto Aspec-nya, assim... Aspec 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 Cúr tíkes ápú aspec 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 o 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